Eu vou entrar ultimato, vou entrar aqui e virar, vou entrar mais, entrar aqui e assim sucessivamente. Então, isso é só o que mais passou para o ladrudo para a gente começar a trilhar os palcos agora, tá bom? Eu peguei umas coisas com o Marcio, alguma coisa que ele já passou. Então, hoje nós vamos passar duas quedas mais de perna e depois de quadril. Primeiro, a gente só vai treinar os golpes e corrige o movimento. Mas, no final do treino, a gente vai começar a dar as quedas, tá bom? Então, nós vamos começar com o Sotogari, que eu acho que vocês já estão sabendo mais ou menos. O Sotogari, a entrada dele é o seguinte. Nós vamos, detalhe, sempre pegar atrás do cotovelo, que aí você tem mais do mundo dele aqui. Pegada na manga aqui é mais para chamada de bola, tá bom? Para queda, a gente usa pegada atrás do cotovelo. O Sotogari, a gente vai sair na lateral dele aqui. A gente vai sair na lateral dele aqui. Ele vai varrer. Detalhe, muita gente entra no Sotogari apoiando a perna aqui. Pode derrubar, mas é mais difícil. Tem que dar uma varrida mesmo. Não põe esse lá atrás. Tá bom? Então, quanto mais para a lateral você sair, mais ângulo você tem para derrubar ele. Você entra ali longe aqui, ele dá um passo para frente e ele não derruba. Então, nós vamos sair bem na lateral dele, movimento de uma lojinha e varrida. Agora a gente só vai fazer com o movimento, tá? Entra. Eu quero 15 para cada lado. Esquerda e direita. Vamos treinar os dois lados, tá bom? E aí a gente vai corrigir. O importante é continuar o movimento de puxar e puxar até o final. Porque daí ele não tem como defender se já vai ficar lhe passado. Tá bom? Então, vamos lá. Lateral. Aí daqui, pega a chave de giro. Sempre giro, giro da partida. Mas é por isso que hoje nós vamos treinar só aqui, só atento. Tá bom? Só soltar o outro. Bater o braço. Lateral. Mesmo as quedinhas que a gente fez aqui, os movimentos e o colamento, são todas que a gente vai usar nas quedas agora. Tá bom? Então, nesse mundo de carinho aqui, ó. É o mesmo que vai sair agora. Tá bom? É o mesmo que vai sair agora. Beleza. Tchau, tchau 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 Vai dar o passo aqui e vai bater. O movimento é o velojinho, porque você vai retirar a ponta de equilíbrio dele. Essa perna ou vai estar colada, vai estar livre, você vai colocar o movimento. Então, você está aqui, deu o passo e bateu. Agora, nós vamos fazer esse movimento e nós vamos fazer o movimento contrário. Você vai introduzir a pessoa que você vai bater aqui, você vai bater aqui. Só que aí, qual que é a jogada? Nós vamos sair na lateral dele. Eu vou com o pé aqui e vai deixar o batalhão no chão. Eu vou vir aqui, bate para frente e puxa o batalhão. Não faço força nenhuma. Então, nós vamos treinar os dois. Vamos treinar dando o passo para cá, estou normal e batendo. E nós vamos treinar o outro que está aqui de frente para ele. Está difícil, o gargão se movimenta. Você entra aqui e sai da lateral. Você que tem que sair para cá. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Agrev, do Clube de Lutas. Se você estiver curtindo os nossos vídeos, vai lá, compartilha com seus amigos. Coloca na sua timeline. Vamos compartilhar aqui com o pessoal do Clube de Lutas. Curte, compartilha e se inscreve. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, tchau.